Eu falo o seguinte, autoestima e carência, tá ligado a autoestima? Funciona assim, se a minha autoestima tá elevada, tá? E a do Wilson tá baixa, a minha autoestima vale 1 e a do Wilson vale 0. 1 mais 0 na matemática dá 1, na autoestima dá 0. O Wilson pode detonar a minha autoestima com a neutralidade ou negatividade dele. Ele só não consegue fazer isso se eu tiver blindada emocionalmente. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre esse tema, deixa aí o seu pedido, hashtag quero mais, tá bom? Mas, eu preciso pensar o seguinte, quando eu falo em pessoas muito carentes e a minha autoestima tá elevada e a do outro tá baixa, eu posso ser fonte pra elevar a autoestima dele. E aí eu consigo melhorar a relação. Quando eu tenho a minha autoestima elevada, 1, quando o Wilson tem a autoestima elevada dele, 1, 1 mais 1, na matemática dá 2, na psicologia acontece o que a gente chama de sinergia das relações. Algo maior é formado e aí a gente tem 3, 1 mais 1 é 3. E aí o relacionamento cresce, você floresce, você vai ter melhores resultados. Por isso que eu falei que depende dos dois, tá bom? Agora, se eu tô com a minha autoestima baixa e o Wilson tá com a autoestima baixa, 0 mais 0 é menos 1. Aí o relacionamento vai pra baixo. Gi, mas tá bom então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha carência. Eu não consigo mudar a carência do outro se a minha não estiver mudada. Então primeiro eu preciso cuidar de mim, do meu coração, do meu amor próprio, me valorizar, fazer as coisas por mim. Ah, isso não é egoísmo, não! Isso é sobrevivência. E depois que você estiver bem, depois que você estiver nutrido, aí você vai pensar em cuidar do outro. Sabe quando a gente ouve assim que a gente tá viajando de avião? Não sei se você já viajou de avião ou não. Conta aí pra mim, já viajei? Nunca viajei. Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Quando a gente vai viajar de avião, o comissário de bordo fala, ou às vezes tem uma mensagem gravada, dizendo o seguinte. Se houver despressurização do ambiente, máscaras de oxigênio cairão. E aí você tem que vestir a máscara primeiro em você, pra depois vestir no outro. Senão, você não vai ter ar pra você e muito menos pra você salvar a outra pessoa. Então, se nós estamos num relacionamento onde os dois estão carentes, onde os dois estão sedentos de amor, onde os dois querem o tempo inteiro serem amados, é meio complicado isso funcionar. Um precisa sarar pra depois um ser canal aí de cura pro outro, tá bom? Uma pergunta super profunda. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído com você. Inclusive, me conta se contribuiu ou não. Deixa aqui o seu comentário, hashtag contribuiu. Agregou valor na sua vida? Deixa aí, hashtag valor. E lembra, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Clica aí, manda esse link pra outras pessoas, pra que a gente atinja, com esse canal de psicologia aplicada à vida, o maior número de pessoas possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí